Música Os amigos que acessam o programa de segunda realidade informativa, cartão de milhas e viagens, Gabriel Dias fez a matéria Vamos ver aqui sobre o que é essa matéria Se crede, acaba com as salas VIPs ilimitadas no machacal e branqueta Eita, que interessante, já era provável que isso fosse acontecer O Se crede, em vez em fim, tem o melhor cartão de crédito da cooperativa do mercado brasileiro E continuará oferecendo acessos ilimitados aos cooperados O Se crede, machacal e black, não é um cartão com grande destaque no mercado pela sua baixa pontuação Mas sempre despertou desejo pelo acesso ilimitado às salas VIPs Para o titular, os adicionais e os convidados Isso começou a mudar em março de 2024 Quando os convidados limitados foram cortados pela Se crede Em janeiro de 2025, teremos uma nova regra Que será ainda pior Os acessos ilimitados irão acabar Os clientes passarão a ter 12 acessos gratuitos por ano no Long Key Cada cartão terá a sua conta de 12 acessos do titular adicional São dois os motivos da mudança O principal parceiro comercial da Se crede é a Visa e não o machacal O custo gerado pelos acessos ilimitados é cada vez mais alto A Se crede, em vez em fim, tem o melhor cartão de cooperativa do mercado brasileiro E continuará oferecendo acessos ilimitados aos cooperados Nesse caso, todos os acessos são gratuitos e ilimitados para o titular E os adicionais você também pode levar convidados limitados gratuitamente a cada visita Nele, você tem acesso a dois programas Long Key, Usai e Port Company Usando a base Priority Pass Infelizmente, é bem mais difícil conseguir essa versão Mas vale a tentativa como sugerente Sala VIP Machacardi Black Nesse caso, não houve mudanças No aeroporto de Guarulhos O Machacardi oferece duas salas VIPs do modelo moderno Terminal 3 De onde partem a maioria dos voos internacionais do aeroporto O acesso é permitido para todos os portadores de cartão Machacardi Black Independente do banco emissor do cartão de crédito Vale ressaltar que há um acesso entre terminais Então, quem tem um voo internacional no Terminal 2 Pode usar os longos São em torno de 15 minutos de caminhada São dois longos Sala VIP é a principal Sala Longe É a principal longe Dividida em três ambientes Com boa oferta de alimentação bebidas Além de uma decoração muito bonita E agradável Ponto negativo Está sempre lotada à noite Chega A falta de lugar para sentar Long Game Machacardi Black Por causa da superlotação O longe Principal Em setembro de 2019 Foi inaugurado um novo espaço Bem mais simples Onde você pode comer algo rápido Recarregar os seus aparelhos Eletrônicos E descansar Deu sono Portador do cartão titular Adicional Acesso gratuito Acompanho Limite máximo De três pessoas por cartão Duzentos reais por pessoa Dependentes diretos do portador Do cartão Com até 12 anos Acesso gratuito Em 2023 Foi lançado o Day Club Mastercard Black Para cartões Selecionado Mas o Se crede Black Não é elegível A cooperativa Entretanto Pode convidar clientes Para o longe Aí sai gente Tenho parceria Com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal E executar sua compra Se fizer uma aderninha Smart 2 Com câmera na frente Câmera atrás Ela está 12 de 24,90 Aproveita bom momento Para comprar Se inscreve no canal Dá um like Tamo junto Vamos em frente E coisas vão acontecendo Deixe o link do mercado Fago Ponte Smart 2 Ela está 12 de 23,90 80% de desconto Se você quiser outra máquina Que não seja Android É só clicar lá em cima No nomezinho dela Que ela abre um menuzinho Com as três máquinas mais baratas Um grande abraço Tchau Veja os comentários Se inscreve no canal E 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 se inscreve no canal